Olá, bem-vindo ao Poeta-Terapia. Eu sou o Lázaro Ramon e essa gravação vai te ajudar a recuperar sua autoestima, segurança e autoconfiança. Para uma maior eficácia, recomendo ouvir por três a sete dias consecutivos. Prepare-se para iniciar uma jornada de descanso e renovação interior. Encontre um local onde se sinta absolutamente tranquilo e seguro. Ao se acomodar, permita-se ajustar o ambiente ao seu redor, criando um espaço sereno que ressoe com a calma que você busca. Reduz as luzes, se possível, ou simplesmente feche os seus olhos e comece a se voltar para dentro, para o vasto espaço da sua própria consciência. Concentre-se na sua respiração. Inspire fundo. Encha os pulmões de ar fresco. Retenham por um breve momento e então libere o ar lentamente, sentindo cada expiração como um relaxamento cada vez mais profundo. Repita esse ciclo respiratório por mais de quatro vezes. A cada expiração sinta-se ir mais fundo em um estado de calma e relaxamento que suavemente te conduz à medida que continua respirando e comece a direcionar a sua atenção para os seus pés. Imaginando que cada músculo e tendão dos seus pés contrai levemente na inspiração e relaxa completamente na expiração. Sinta essa onda de relaxamento subindo e alcançando agora as pernas e permita que qualquer sensação qualquer tensão se dissipe desaparecendo a cada respiração que você completa. Essa onda calmante tranquilizante continua seu percurso ascendente relaxando relaxando os joelhos os músculos das suas coxas do abdômen do abdômen do peito dos ombros braços e mãos Cada parte do seu corpo vai lentamente se soltando e se entregando ao relaxamento profundo. Os músculos se soltam, quase como se estivessem derretendo, liberando a tensão restante. Solte o pescoço e o rosto e, finalmente, o topo da cabeça. Todos se entregam a esse relaxamento abrangente. À medida que você se aprofunda nesse estado, sua mente se acalma como um lago tranquilo ao pôr do sol. Deixe as ondas mentais se aquietarem por completo e o lago da sua consciência refletir apenas a serenidade que paira em sua mente. E enquanto você se deleita nessa calma profunda, envolvente, imagine-se em um espaço seguro, um lugar de infinita aceitação. Nesse espaço você observa o surgimento de uma série de portas, cada uma representando uma fase diferente da sua vida. Com passos leves e tranquilos, aproxime-se dessas portas, sentindo a curiosidade e a serenidade guiarem seu caminho. Ao abrir a primeira porta, você se depara com a versão mais jovem de si. Talvez uma criança que exibe seus primeiros sinais de dúvida sobre seu próprio valor. Olhe nos olhos dessa criança, reconheça a pureza e a esperança que residem nela. Respire fundo e, ao respirar, envia uma luz dourada e suave para essa criança. Veja essa luz preencher o espaço ao redor dela, infundindo-a com amor, valor e aceitação. E sinta a transformação ocorrendo, onde a dúvida se dissipa substituída por uma certeza inabalável do seu próprio valor. Continue seu passeio pelo corredor das portas, abrindo-as uma a uma. Em cada sala você encontra uma nova versão de si. Talvez na adolescência, na juventude, em momentos cruciais, em cada encontro observe os momentos em que sua autoestima foi questionada ou ferida. Com a mesma luz da confiança, da segurança, da autovalidação e do amor, ofereça restauração e fortalecimento a cada versão de si mesmo. A luz é como um poderoso elixir que você derrama sobre as versões antigas e que cura cada ferida, trazendo de volta a aceitação, a confiança que foram obscurecidas pelo tempo e pelas circunstâncias que você viveu. Perceba como, ao iluminar cada versão anterior de si, uma conexão vai se formando entre todas elas. Essa luz não cura apenas individualmente, mas cria um elo contínuo de autoestima e de força que percorre todas as versões do seu ser. Cada versão, agora rejuvenescida, ressoa com a mesma vibração positiva, reforçando a cadeia de confiança através do tempo e do espaço. Ao se aproximar da última porta, sinta a acumulação dessas transformações. Abra a porta para encontrar sua versão atual. Agora pronta para receber a plenitude dessa luz restauradora. Ao se aproximar de si mesmo, permita que essa luz envolva completamente a sua versão atual, preenchendo qualquer resquício de dúvida ou insegurança. Sinta como a luz não apenas cura, mas também fortalece, permitindo que você se reconecte com sua autoestima inata, que sempre foi sua. E nesse momento de conexão e de restauração, respire fundo, absorvendo a energia curativa que permeia cada parte do seu ser. Sinta-se renovado, completo, infinitamente valorizado. Essa jornada de cura pelo corredor das suas memórias não resgata apenas as partes perdidas, mas também reforça a verdade de que você é e sempre foi digno de amor e de respeito. Permita que a sensação de paz e plenitude te conduza gentilmente agora ao reino dos sonhos. Enquanto você se aprofunda ainda mais nessa tranquilidade, deixe as afirmações começarem a ecoar suavemente em sua mente como uma melodia serena que dança ao redor da sua consciência. Deixe que essas palavras penetrem profundamente em seu subconsciente, transmutando e fortalecendo sua mente enquanto você descansa. Cada afirmação é um sussurro de cura que promove uma transformação interior e continua a trabalhar em você mesmo nos estágios mais profundos e reparadores do seu sono. Eu acolho e valido cada aspecto de quem eu sou honrando minha essência como ser humano livre para ser a expressão mais autêntica de mim. Eu sou o guardião, a guardiã da minha própria liberdade livre de todas as amarras que um dia me prenderam e vivendo plenamente o agora. Eu me permito sentir a energia vibrante da vida aceitando com graça o que posso e o que não posso controlar. Eu sou forte, seguro de todas as minhas decisões, consciente de que cada escolha é um passo no processo evolutivo. Eu compreendo que o processo de crescer é contínuo e que cada fase traz consigo a sabedoria e os desafios que eu preciso superar. Eu sou uma pessoa completa, encontro a paz e a plenitude na minha própria companhia. Eu me sinto vivo, conectado ao meu ser mais profundo, celebrando cada batida do meu coração como um sinal da vida, da minha existência vibrante. Eu sou livre para ser a pessoa que nunca fui, explorando novas facetas de mim com coragem e curiosidade. eu sou uma pessoa amada e desejada. Reconheço que minha presença no mundo é valiosa e digna de ser notada e acolhida. eu construo em mim um espaço sagrado onde posso recarregar as minhas energias e me reconectar com a minha essência. eu sou uma pessoa que se conhece profundamente, que valida seus próprios sentimentos e valida a própria jornada como parte integral de quem eu sou. eu aceito tudo o que a vida traz com resiliência e força sabendo que em cada experiência se esconde uma oportunidade de crescer e de aprender. eu sou uma pessoa plena na minha solitude. Eu encontro em mim a companhia e o apoio que preciso. eu me sinto energizado por minha autenticidade sabendo que viver a verdade do meu ser é minha maior fonte de poder e força. Eu sou uma pessoa segura das suas decisões. Confiante de que eu sou uma pessoa segura de minhas decisões. confiante de que estou sempre no caminho certo para o meu bem maior. Eu celebro a minha liberdade consciente de que ser quem sou é o meu maior ato de amor próprio. Eu sou uma pessoa completa capaz de me sustentar emocionalmente fisicamente fisicamente e espiritualmente. Eu me sinto vivo pulsando com a energia do universo pronto para abraçar todas as oportunidades que a vida me oferece. Eu sou livre para ser eu mesmo. Eu sou livre para ser eu mesmo. Sem medo, sem culpa, sem limitações impostas pelos outros. Eu me sinto seguro, segura neste corpo que habito, apreciando a beleza da minha presença. Eu construo uma vida que reflete minha verdadeira natureza. cada decisão está alinhada com o meu propósito. Eu me amo e me aceito plenamente, encontrando a beleza em cada nuance da minha existência. Eu me fortaleço em minha própria jornada, sabendo que cada desafio superado me torna mais resiliente e forte. Eu sou livre para viver a vida em meus próprios termos, guiado por minha intuição e sabedoria interior. Eu me sinto energizado, energizada, pronto para enfrentar o que a vida me traz com a certeza de que sou capaz de lidar com tudo o que vem por aí. Eu encontro no silêncio a serenidade que procuro. Eu sei que o verdadeiro amor começa em mim. Eu reconheço meu valor e minha luz interior. Dentro de mim há um espaço para onde posso retornar um refúgio de paz. Eu sou aquele, aquela que vive plenamente, livre das amarras do passado, abraçando as infinitas possibilidades do presente e do futuro. Respire profundamente. Relaxe ainda mais a sua consciência. Mergulhe no seu sono profundo e reparador enquanto as palavras ecoam profundamente em sua consciência. Eu sou o guardião, a guardiã da minha própria liberdade, livre de todas as amarras que um dia me prenderam e vivendo plenamente o agora. Eu me permito sentir a energia vibrante da vida, aceitando com graça o que posso e o que não posso controlar. Eu sou forte, seguro de todas as minhas decisões, consciente de que cada escolha é um passo no processo evolutivo. Eu compreendo que o processo de crescer é contínuo e que cada fase traz consigo a sabedoria e os desafios que eu preciso superar. Eu sou uma pessoa completa. Encontro a paz e a plenitude na minha própria companhia. Eu me sinto vivo, conectado ao meu ser mais profundo, celebrando cada batida do meu coração como um sinal da vida, da minha existência vibrante. Eu sou livre para ser a pessoa que nunca fui, explorando novas facetas de mim com coragem e curiosidade. Eu sou uma pessoa amada e desejada. Reconheço que minha presença no mundo é valiosa e digna de ser notada e acolhida. Eu construo em mim um espaço sagrado onde posso recarregar as minhas energias e me reconectar com a minha essência. Eu sou uma pessoa que se conhece profundamente, que valida seus próprios sentimentos e valida a própria jornada como parte integral de quem eu sou. Eu aceito tudo o que a vida traz com resiliência e força, sabendo que em cada experiência se esconde uma oportunidade de crescer e de aprender. eu sou uma pessoa plena na minha solitude. Eu encontro em mim a companhia e o apoio que preciso. Eu me sinto energizado por minha autenticidade, sabendo que viver a verdade do meu ser é minha maior fonte de poder e força. eu sou uma pessoa segura das suas decisões, confiante de que eu sou uma pessoa segura de minhas decisões, confiante de que estou sempre no caminho certo para o meu bem maior. Eu celebro a minha liberdade consciente de que ser quem sou é o meu maior ato de amor próprio. Eu sou uma pessoa completa, capaz de me sustentar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. eu me sinto vivo, pulsando com a energia do universo, pronto para abraçar todas as oportunidades que a vida me oferece. eu sou livre para ser eu mesmo, eu mesma, sem medo, sem culpa, sem limitações impostas pelos outros. eu me sinto seguro, segura neste corpo que habito, apreciando a beleza da minha presença. eu construo uma vida que reflete minha verdadeira natureza, cada decisão está alinhada com o meu propósito. Eu me amo e me aceito plenamente, encontrando a beleza em cada nuance da minha existência. eu me fortaleço em minha própria jornada, sabendo que cada desafio superado me torna mais resiliente e forte. eu sou livre para viver a vida em meus próprios termos, guiado por minha intuição e sabedoria interior. eu me sinto energizado, energizada, pronto para enfrentar o que a vida me traz com a certeza de que sou capaz de lidar com tudo que vem por aí. eu encontro no silêncio a serenidade que procuro. eu sei que o verdadeiro amor começa em mim. eu reconheço o meu valor e minha luz interior. dentro de mim há um espaço para onde posso retornar um refúgio de paz. eu sou aquele, aquela, que vive plenamente, livre das amarras do passado, abraçando as infinitas possibilidades do presente e do futuro. respire profundamente, relaxe ainda mais a sua consciência, mergulhe no seu sono profundo e reparador, enquanto as palavras ecoam profundamente em sua consciência. eu sou o guardião, a guardiã da minha própria liberdade, livre de todas as amarras que um dia me prenderam e vivendo plenamente o agora. eu me permito sentir a energia vibrante da vida, aceitando com graça o que posso e o que não posso controlar. eu sou forte, seguro de todas as minhas decisões, consciente de que cada escolha é um passo no processo evolutivo. eu compreendo que o processo de crescer é contínuo e que cada fase traz consigo a sabedoria e os desafios que eu preciso superar. eu sou uma pessoa completa, encontro a paz e a plenitude na minha própria companhia. eu me sinto vivo, conectado ao meu ser mais profundo, celebrando cada batida do meu coração como um sinal da vida, da minha existência vibrante. eu sou livre para ser a pessoa que nunca foi, explorando novas facetas de mim com coragem e curiosidade. eu sou uma pessoa amada e desejada, reconheço que minha presença no mundo é valiosa e digna de ser notada e acolhida. eu construo em mim um espaço sagrado onde posso recarregar as minhas energias e me reconectar com a minha essência. eu sou uma pessoa que se conhece profundamente, que valida seus próprios sentimentos e valida a própria jornada como parte integral de quem eu sou. eu aceito tudo o que a vida traz com resiliência e força sabendo que em cada experiência se esconde uma oportunidade de crescer e de aprender. eu sou uma pessoa plena na minha solitude. eu encontro em mim a companhia e o apoio que preciso. eu me sinto energizado por minha autenticidade sabendo que viver a verdade do meu ser é minha maior fonte de poder e força. eu sou uma pessoa segura das suas decisões confiante de que eu sou uma pessoa segura de minhas decisões confiante de que estou sempre no caminho certo para o meu bem maior. eu celebro a minha liberdade consciente de que ser quem sou é o meu maior ato de amor próprio. eu sou uma pessoa completa capaz de me sustentar emocionalmente fisicamente e espiritualmente eu me sinto vivo pulsando com a energia do universo pronto para abraçar todas as oportunidades que a vida me oferece. eu sou livre para ser eu mesmo eu mesma sem medo sem culpa sem limitações impostas pelos outros. eu me sinto seguro segura neste corpo que habito apreciando a beleza da minha presença eu construo uma vida que reflete minha verdadeira natureza cada decisão está alinhada com o meu propósito eu me amo e me aceito plenamente encontrando a beleza em cada nuance da minha existência eu me fortaleço em minha própria jornada sabendo que cada desafio superado me torna mais resiliente e forte eu sou livre para viver a vida em meus próprios termos guiado por minha intuição e sabedoria interior eu me sinto energizado energizada pronto para enfrentar o que a vida me traz com a certeza de que sou capaz de lidar com tudo que vem por aí eu encontro no silêncio a serenidade que procuro eu sei que o verdadeiro amor começa em mim eu reconheço meu valor e minha luz interior dentro de mim há um espaço para onde posso retornar um refúgio de paz eu sou aquele aquela que vive plenamente livre das amarras do passado abraçando as infinitas possibilidades do presente e do futuro respire profundamente relaxe ainda mais a sua consciência mergulhe no seu sono profundo e reparador enquanto as palavras ecoam profundamente em sua consciência eu sou o guardião a guardiã da minha própria liberdade livre de todas as amarras que um dia me prenderam e vivendo plenamente o agora eu me permito sentir a energia vibrante da vida aceitando com graça o que posso e o que não posso controlar eu sou forte seguro de todas as minhas decisões consciente de que cada escolha é um passo no processo evolutivo eu compreendo que o processo de crescer é contínuo e que cada fase traz consigo a sabedoria e os desafios que eu preciso superar eu sou uma pessoa completa encontro a paz e a plenitude na minha própria companhia eu me sinto vivo conectado ao meu ser mais profundo celebrando cada batida do meu coração como um sinal da vida da minha existência vibrante eu sou livre para ser a pessoa que nunca foi explorando novas facetas de mim com coragem e curiosidade eu sou uma pessoa amada e desejada reconheço que minha presença no mundo é valiosa e digna de ser notada e acolhida eu construo em mim um espaço sagrado onde posso recarregar as minhas energias e me reconectar com a minha essência eu sou uma pessoa que se conhece profundamente que valida seus próprios sentimentos e valida a própria jornada como parte integral de quem eu sou eu aceito tudo que a vida traz com resiliência e força sabendo que em cada experiência se esconde uma oportunidade de crescer e de aprender eu sou uma pessoa plena na minha solitude eu encontro em mim a companhia e o apoio que preciso eu me sinto energizado por minha autenticidade sabendo que viver a verdade do meu ser é minha maior fonte de poder e força eu sou uma pessoa segura das suas decisões confiante de que eu sou uma pessoa segura de minhas decisões confiante de que estou sempre no caminho certo para o meu bem maior para o meu bem maior eu celebro a minha liberdade consciente de que ser quem sou é o meu maior ato de amor próprio eu sou uma pessoa completa capaz de me sustentar emocionalmente fisicamente e espiritualmente eu me sinto vivo pulsando com a energia do universo pronto para abraçar todas as oportunidades que a vida me oferece eu sou livre para ser eu mesmo eu mesma sem medo sem culpa sem limitações impostas pelos outros eu me sinto seguro segura neste corpo que habito apreciando a beleza da minha presença eu construo uma vida que reflete minha verdadeira natureza cada decisão está alinhada com o meu propósito eu me amo e me aceito plenamente encontrando a beleza em cada nuance da minha existência eu me fortaleço em minha própria jornada sabendo que cada desafio superado me torna mais resiliente e forte eu sou livre para viver a vida em meus próprios termos guiado por minha intuição e sabedoria interior eu me sinto energizado energizada pronto para enfrentar o que a vida me traz com a certeza de que sou capaz de lidar com tudo que vem por aí eu encontro no silêncio a serenidade que procuro eu sei que o verdadeiro amor começa em mim eu reconheço o meu valor e minha luz interior dentro de mim há um espaço para onde posso retornar um refúgio de paz eu sou aquele, aquela que vive plenamente livre das amarras do passado abraçando as infinitas possibilidades do presente e do futuro respire profundamente relaxe ainda mais a sua consciência mergulhe no seu sono profundo e reparador enquanto as palavras ecoam profundamente em sua consciência desmimously teatro e eu que Amém. 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 Amém.